Música Depois da tempestade Vem abonado O adagio foi a tônica dominante Durante a viagem Que parecia um calvário sem fim E diga-se em abono da verdade Graças a Deus Tinha terminado Música Após a chegada Era visível no semblante De todos os peregrinos A sensação do dever cumprido Seguiu-se um pequeno ritual Mas de grande importância tradicional A entrega do espolho Do presidente honorário Às autoridades locais e tradicionais Foi a manifestação do respeito Às tradições dos povos Bacongos Ou seja Povos da região norte de Angola O malugrado Nasceu no dia 10 de maio De 1934 Na aldeia de Dilma Comuna de Cuilufuta Província do Is E morreu no dia 13 de outubro De 2007 Em Londres Reino Unido Música Em vida Manuel Quarta Exerceu vários cargos políticos E sociais Além de presidente honorário Da associação de desenvolvimento De Cuilufuta Também foi delegado E coordenador do MPLA Na província do Is Comissário provincial do Is Deputado assembleia do povo E embaixador extraordinário E plenipotenciário de Angola Na Checoslováquia Hungria Eslováquia Áustria E Congo A sua morte prematura Deixou um vazio No seio dos familiares Amigos E muitos seguidores Da sua causa solidária Música Música Depois de muitos anos Ter a esperança de cria Conhecer esta aldeia Infelizmente gostaria de conhecê-la Com o meu pai Ele sempre prometeu-nos em vida Não foi possível E é interessante para mim Estou como vida Estou feliz Porque vim conhecer As origens do meu pai O local onde ele nasceu Vim conhecer a sua família Porque ao longo de quase meio século Ouvimos falar desta aldeia E hoje tivemos o privilégio De conhecer Não foi fácil E mesmo após a sua morte Nós havíamos prometido Que iríamos levar Alguns dos seus bens pessoais A sua família Para cumprirmos com os rituais E o fizemos O camarada Aníbal Foi governador de Luanda Aníbal Rocha E o vice moteliz É por esta picada Nós agora vamos Essa única picada A esse desvio Onde nós vamos até Coilufuta Música Depois de termos recebido Algumas explicações Sobre o estado da ponte Sobre o rio Uemba Decidimos caminhar Mais de 6 quilômetros Para analisar As condições De travessia Música Esta é a ponte metálica Que foi construída No ano de 1980 E destruída No ano de 1987 Durante o conflito armado A sua reabilitação Poderá proporcionar Um novo desenvolvimento Desta região do norte Angola Ou seja Facilitar a circulação De pessoas e bens Entre as comunas De Coilufuta Em Sosso Hoje por hoje As pessoas Para poderem circular Entre Coilufuta Em Sosso Passam por estes Paus Que foram improvisados Bem mesmo aqui Ao lado da ponte Ainda assim As dificuldades São várias Música 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 A CIDADE NO BRASIL Devido às dificuldades na travessia da ponte, a caravana teve de continuar a caminhar na picada. O troço também não oferecia condições de circulação. Ainda assim, o grupo mostrava-se otimista em atingir o seu objetivo, que era chegar à comuna de Quilofuta, município de Maquela do Zon. Para chegar ao Quilofuta, a caravana tinha de passar por algumas aldeias, nomeadamente Kazongongo e Bunga, onde os populares receberam os excursionistas efusivamente. O roteiro também incluía localidades que não foram visitadas devido ao difícil acesso. Depois de uma breve paragem, continuamos rumo às outras localidades e as dificuldades cruzaram mais uma vez o nosso caminho. Desta vez, o inimigo que atacava as viaturas chamava-se Areia. São 18 horas, menos 5 minutos. E ainda não chegamos a Quilofuta, uma viagem com várias dificuldades, mas que esta paisagem garante todo esse esforço. Nós estamos numa localidade em que eu, sinceramente, nem sei onde estamos, mas tenho aqui alguém comigo que poderá nos explicar. Muito boa noite. O seu nome é? Sou Eduardo Unhão. Sr. Eduardo, pode nos esclarecer, digamos, onde nos encontramos? Já procuramos cerca de 200 quilômetros e ainda não chegamos a Quilofuta. Onde é que concretamente nós estamos? Aqui onde estamos, estamos na área do Sosso, quatro, três bairros para chegar no primeiro bairro do Quilofuta. O primeiro bairro do Sosso, o primeiro bairro do Sosso é Quimbianda. Depois do Quimbianda, Cazumbi, Cazumbi, Mbemba Cazumbi. Depois de passar a Mbemba Cazumbi, vamos chegar no primeiro bairro do Quilofuta. Se chama Quimboesu. E depois daí ainda vamos percorrer mais alguns quilômetros? Quimboesu, depois vamos chegar no Guitala. Guitala, vamos passar até a Comuna do Quilofuta. Se tivermos que calcular a hora, mais ou menos a que hora nós estaremos em Quilofuta? Em Quilofuta, acho que vamos chegar lá 20 horas. A viagem continuou a noite inteira. Os populares aguardavam ansiosos pela caravana. Na manhã seguinte, todos ressentiram do cansaço. O frio foi o principal inimigo dos turistas. Segundo os populares, na época de Cazumbi, a região é assolada pelo nevoeiro. E às vezes a temperatura chega mesmo a atingir os 4 graus Celsius. Depois da aldeia do 25, a caravana partiu para a Comuna do Quilofuta. Pelo caminho, a delegação entregava alguns bens aos populares. Era visível a alegria dos beneficiários. No seio dos turistas, também era visível o cansaço. Mas o sacrifício valia apenas. E com o cansaço, o estômago pede. Enquanto alguns procuravam por frutas, outros preferiram tomar alguma bebida típica da região. Uma lava ou simplesmente maruvo, como é tratado por muitos. Nós também provamos e certamente era de boa qualidade. E foi nesse ambiente descontraído que nos despedimos dos populares e continuamos a viagem em direção ao Quilofuta. A chegada da caravana comuna do Quilofuta foi o culminar do calvário que valeu a pena enfrentar para sermos recebidos com alegria e muita emoção. A chegada da caravana com uma bebida típica da região. A chegada da caravana com uma bebida típica da região. Depois da tempestade, vem a bonança. O adagio foi a tônica dominante durante a viagem que parecia um calvário sem fim. E diga-se em abono da verdade, graças a Deus, tinha terminado. Após a chegada, era visível no semblante de todos os peregrinos a sensação do dever cumprido. Seguiu-se um pequeno ritual, mas de grande importância tradicional. A entrega do espolho do presidente honorário às autoridades locais e tradicionais, foi a manifestação do respeito às tradições dos povos bacongos, ou seja, povos da região norte de Angola. O malugrado nasceu no dia 10 de maio de 1934 na aldeia de Diumba, comuna de Quilufuta, província do Is. E morreu no dia 13 de outubro de 2007 em Londres, Reino Unido. Em vida, Manuel Quarta exerceu vários cargos políticos e sociais. Além de presidente honorário da Associação de Desenvolvimento de Quilufuta, também foi delegado e coordenador do MPLA na província do Is, comissário provincial do Is, deputado da Assembleia do Povo e embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola, na Checoslováquia, Hungria, Eslováquia, Áustria e Congo. A sua morte prematura deixou um vazio no seio dos familiares, amigos e muitos seguidores da sua causa solidária. Depois de muitos anos, ter a esperança de queria conhecer esta aldeia. Infelizmente, gostaria de conhecê-la com meu pai, ele sempre prometeu-nos em vida. Não foi possível e é interessante para mim, estou comovida, estou feliz, porque vim conhecer as origens do meu pai, o local onde ele nasceu. Vim conhecer a sua família, porque ao longo de quase meio século ouvimos falar desta aldeia e hoje tivemos o privilégio de conhecer, não foi fácil. E mesmo após a sua morte, nós havíamos prometido que iríamos levar alguns dos seus bens pessoais, a sua família, para cumprirmos com os rituais e o fizemos. Estou aqui há menos quantos anos que não vem aqui? Estou aqui há cerca de 15 ou 16 anos, se não me engano, que estou sem a presença daqui do município. Me sinto muito feliz, me sinto muito orgulhoso por ser uma naturalidade daqui da Comuna do Coelho Fota. Me sinto muito satisfeito acerca desse reencontro familiar. Já estou há 14 anos, provavelmente, que não fiz aqui. Eu me encontrei com algumas familiares, apesar de que a maior parte está em Luanda, mas aos que ficaram aqui, eu me encontrei com algumas. Após o ritual, os membros da ADCF visitaram os locais históricos daquela comuna. A jornada terminou com um jantar. A refeição foi a base de funge de bombou com vários quicultos da terra. Devo confessar que o piteu estava mesmo delicioso. A seguir, o baile. A noite foi divertida. A noite foi divertida.